Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui no Carrefour de Alcântara. E hoje é quarta-feira, dia de chegar a planta. Gente, chegou bastante coisa por aqui, está tudo num precinho muito bom. E eu vou estar mostrando tudo aí para vocês. Mas antes você não esquece, deixa aí aquele like, tá bom? Para ajudar no engajamento do canal, deixa também seu comentário. É muito importante para nós. Se você ainda não for inscrito, está esperando o quê? Vem para cá, vem para o Cachofo das Plantas para você ficar com dentro dos preços, tá bom? Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. E olha gente, que notícia boa. Olha, todas as flores e plantas estão com 10% de desconto aqui hoje no Carrefour de Alcântara. Tá bom gente? O desconto é direto no caixa, tá? Você faz as suas compras, escolhe as suas plantinhas. E aí, na hora que você for pagar, você tem aí seu descontinho de 10%. Não é legal isso, gente? Acho que só o Carrefour de Alcântara faz isso, hein? Olha, a oferta é válida de 4 a 5 do 6, tá bom gente? Foi ontem e hoje ainda dá tempo de você dar uma corrida aqui para conseguir aí comprar suas plantinhas com esse desconto. Então, vou começar a mostrar aqui para vocês o que tem por aqui hoje. Olha aqui a fileira de carrinhos que está aqui, gente. Ao lado aqui do setor de eletrodoméstico. Vamos lá então. Lírio da Paz, do Pote 15. Epa, está saindo por 10,99, gente. Olha, está fresquinho. Chegou tudo ontem. Olha aí, ó. Fresquinho, está bonito. Deem também uma promoção de Orquídea Multiflora do Pote 12, gente. De R$29,99. Está saindo hoje por R$26,99. Onde você vai economizar R$3,00. Também elas estão bonitas, hein? Olha, gente, como que estão essas raízes. Ó, está até subindo, ó. As folhas, né, bem verdinhas e uma floração. Olha, bem colorida. Vou mostrando aqui devagar para vocês verem quais as cores. Olha, cada uma mais bonita que a outra, gente. Está lindíssima. E num preço muito bom, hein? Ainda por cima, né? Depois de você, quando for pagar, você ainda vai ter aquele desconto que eu falei. Isso não é legal? Olha, e tem mais aqui no chão. Tem bastante, gente. Ó, e eu já fiquei sabendo que vai chegar ainda mais coisas por aqui, tá? Lá em cima também tem, ó. Então, parece que vai chegar mais coisas por aqui amanhã, hoje, amanhã, né? Para o final de semana. Se você está esperando uma oportunidade para vir conhecer o Carrefour de Alcântara, aí, ó. Essa é uma boa, uma ótima oportunidade. Celose é variado do pote 14, ó. De 9,49 está saindo por 8,54, né? Economia de 25 centavos. A celose, ela é bem colorida, né? Olha, gente, como é que está bonita aqui. Olha, para você que tem um canteiro, né? Que quer fazer um canteiro florido, colorido. Olha como que está isso. Que coisa mais linda. As cores são vermelho, rosa, amarelo e laranja. Olha aí também, gente. Brinco de princesa do pote 15 de 10,99. Está saindo por 9,89. Economia de 1,10. No pote 15, olha, gente, que lindo. Quanto botão. Olha essa cor. Tem mais aqui, ó. Vou pegar uma outra corzinha. Com a florzinha aberta. Ah, eu acho linda essa cor aqui, ó. Olha que lindo. Que espetáculo, né? Essa é uma plantinha que gosta de sol, tá, gente? Lá em cima também tem uma outra orquídea. Vou procurar aqui para ver se eu encontro o preço. É a Dendróbrio. Do pote 12, gente. Ó. Dá uma olhadinha aqui no preço dela. Tá saindo por 47,99. Olha como que tá. É uma orquídea muito generosa na floração, né? Aqui também a gente tem a Ciclomen. A Ciclomen do pote 11. Está saindo por 11,99 caro. Olha as cores. Ela tem uma folhagem variegada. Achei uma aqui que tá diferente. Olha só. Que coisa linda. rosa, né? Com a beiradinha branquinha. Muito linda, né, gente? Muito delicada essa planta. Tem também gerbera mídia do pote 12. Que de 7,49 está saindo por 6,74. Economia de... De... Sim. Deixa eu ver. 75 centavos. Vamos ver como é que estão essas flores. Olha isso. Fresquinho, gente. Chegou tudo ontem. As folhinhas estão bem verdinhas. As flores estão bem viçosas. Além de ter uma variedade aqui de cores. Olha aí, gente. E aqui tem mais ciclômen. Tem também a flor azaleia do pote 14. Aqui de 17,99 está saindo por 16,19. Aí, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A economia aqui. Deixa eu ver aqui. É de 1,80. Olha só como é que está bem bonita. Azaleia está com bastante flor. Olha quantas flores. Que lindão. Um capricho. Aqui também tem salmão. Lindo, né? Muita flor. Bastante botão para abrir. Carrefour de Alcântara. Bate record no preço das flores da mini roseira. Ó. No pote 15, de 19,99 está saindo por 17,99. Economia de 2 reais. É o lugar mais barato para estar encontrando essas mini roseiras. E estão bem fresquinhas, gente. Ó. Botãozinho para abrir. Para quem mora um pouquinho mais de distante, está valendo a pena vir nesse fim de semana, gente. Se você estiver querendo comprar algumas plantinhas, né? Vale a pena, né? Você aproveita para conhecer o Carrefour. E aproveita a promoção com o desconto que eles estão dando por aqui. Flor, pimenta, ornamental. Pote 11. Está saindo por 6,49 cada. Olha que graça. Bastante pimentinha. Pimentinha ornamental. Tem também palmeira. Chameu Doro do pote 11. Está saindo por 10,99. Esse vasinho está bonitinho, né? Olha o tamanho. E o Platicondon do pote 11, variado. Está saindo por 7,49. Olha aí quanta flor. Que bonito esse lilás, né? Também tem na cor rosa. E na cor branca. Sendo que o lilás está mais florido. Olha, calanchoe dobrado, paixões. De 6,99. Está saindo por 6,29. Você economiza 70 centavos. Está legal porque, olha, cheio de botãozinho para abrir, né? Legal que você aproveita mais as flores. Olha esse. Aqui eu estou vendo na cor rosa e na cor branca. Está uma maravilha aqui no Carrefour de Alcântara hoje, hein? Suculenta do pote 6, de 2,89. Está saindo por 2,60. E já passaram por aqui, é claro, né, gente? Carrefour abre 7 horas da manhã, né? Nos dias que chega a planta, o pessoal já está na porta. Olha, gente. Olha o machadinho aqui. Vocês estão vendo? Quem é que está procurando o Pink Butterfly aí? Olha, a Pink Butterfly por 2,60. Que legal, né, gente? Essa é uma plantinha que é muito difícil você achar em mercado, tá? Eu só achei uma vez e já faz bastante tempo. É a que eu tenho lá em casa. Olha, dá uma dica. Depois que você tem uma, ela começa a dar muita mudinha, né? Porque é a Mil Flores, né? Chamada de Mil Flores. É uma planta que depois ela prolifera muito. Olha a Dionísio, gente. Olha, outra achadinha. Dionísio por 2,60. Hum, acho que ela vai pular no carrinho. Eu perdi a minha Dionísio, porque ela é uma plantinha enjoada. Olha a outra Pink Butterfly. É uma plantinha que não gosta de muita chuva. Outra, ó. Tem também o Cé do Voodoo, ó. Também. Outra plantinha que nem sempre tem, né? Uma plantinha mais difícil de encontrar. Olha a outra aqui. Uma Calanchoe Fantasma. Essa Calanchoe Varegata também. Ama só. Olha a coloração, gente. Que espetáculo. Por 2,60. Comenta aí, gente. Tá demais, né? Olha, mas tá legal demais. Olha aqui uma suculentinha também, olha. Bicéfalo. Olha isso, gente. Que graça. Essa daqui é a Carnicolo. Suculentinha também. Fácil cultivo ela. Bem plurífica. Nossa, agora eu quebrei a língua, hein, gente? Olha aí, ó. Outra Pink Butterfly. Tem bastante. Na vez que eu encontrei... Eu só achei uma. Olha a outra Calanchoe aqui, ó. Essa Calanchoe aqui, eu esqueci o nome dela. Mas ela também é rarinha de encontrar. Nossa, eu tô amando ver aqui essas suculentinhas. Já faz tempo que eu não invisto muito em suculentas, né? Porque eu comprei demais durante alguns meses. E nos vídeos eu mostro pra vocês aí a minha coleção. Ultimamente eu tenho investido mais em... Em folhagens, né? Fazendo uma coleção de folhagens. Mas quando eu vejo essas lindezas, dá vontade, viu, gente? Quem é apaixonado vai ser sempre. Olha essazinha também. Não tá diferente? Eu não sei o nome dela, não. Se alguém souber, coloca nos comentários aí pra mim. Tá show de bola, gente. As suculentinhas do pote 6. Flor bigônia do pote 11. Tá saindo por 3. 13,99. Tá barato, hein? A bigônia... Essa bigônia não é barato, né, gente? A gente sabe. 13,99. Fresquinha. Florida. Olha que lindo. Olha essa amarelinha. Que linda. Vermelha. Esse aqui também tá bem delicado. Olha, gente. Que lindo. Ah, tá. Tem até um brinco de princesa perdido aqui com flor. Ó. Só pra mostrar pra vocês, né? Que eu já falei o preço. A flor cúrcuma do pote 15. De 13,99. Tá saindo por 12,59, gente. Ó. Economia de 1,40. Vamos ver se eu consigo pegar. Tá no alto, né? Hoje o Acácio tá trabalhando. Olha aí, gente. Que lindo, ó. Tá um espetáculo. Vim. Olha que beleza que tá. Olha, tá com duas flores e bastante mudas, hein? Por apenas 12,59. Tá muito barato. Aí, mais a Calanchô e Paixões aqui, ó. De outras cores, tá vendo? Vermelho, rosa, amarelo, branco. Tem também aqui, Lírio da Paz, do pote 11, que tá 7,49. Olha, tá bem bonitinho, ó. Ô, plantinha, pra gostar de água, né? Plantinha de meia sombra, dá até pra colocar dentro de casa, né? Só você ter um lugarzinho, perto da janela, um lugar com bastante claridade. Aqui tem mais pimenta ornamental do pote 6. Tá saindo por 4,19 cada. Tá bem bonitinha. Ó. Ela tá no potinho 6, mas, ó. Tá grandinha, que já pode colocar no 11, né? E a Isameu Cucas Mini tá saindo por 12,99 cada. Uma plantinha também, de meia sombra, que também pode ser colocada dentro de casa. E olha o diantos dobrado, do pote 11, que de 10,99. Tá saindo por 9,89. Economia de 1,10. Cada uma mais bonitinha que a outra, ó. Eu vou mostrar devagar, pra você apreciar. Vou tentar puxar aqui a bandeja. Lindas, né? Fresquinhas. Olha essa daqui. Eu adoro plantar em casa, eu moro em apartamento. Ah, é? Ah, é difícil, né? Eu ainda tenho planta, hein? Mesmo assim tem, né? Flor primavera do pote 11. Tá saindo por 11,99 com flor. Na corzinha rosa claro. Na corzinha rosa mais escuro. E tô vendo uma amarela aqui, bem aqui atrás. Olha a amarelinha. Que lindinha. Deixa eu ver uma outra que eu acho que tá diferente. Ó, cor laranja. Ela tá um pouquinho misturada. Laranja e vermelho em algumas. Que lindo, né? Linda essa planta. A minha eu dou choque hídrico pra ela poder florir. Dá super certo. Deixa pra molhar só quando as folhinhas estiverem um pouquinho murchando. Ela enche de flores. E a primavera do pote 11 tá por 19,99. Mas aí já bem maior. E olha quanta flor, gente. Que espetáculo. Tá escândalo de linda, hein? Olha isso. Ai, tô apaixonada nessazinha aqui. Fica meio rosa e vermelho, olha. Ela é meio mesclada, né? Levar assim já com flor pra casa é tudo de bom, né, gente? Olha, e tem rosa do deserto, tá? Bastante. Do pote 11. Mas deixa eu ver se encontra o preço por aqui, ó. Com florzinha. Olha que delicadinha. Olha essa florzinha, gente. Branquinha com a beiradinha rosa. Tem assim. Tem botões pra abrir. Olha, mais uma outrazinha diferente. Com outro tonzinho de rosa. Esse vermelhinho, ó. Escurinho nas pontas. Que lindo. Tá bem bonito, né? Eu vou dar uma olhadinha. Na maquininha pra ver o preço. Olha, a rosa do deserto do pote 11 aqui, ó. Tá saindo por 16,99 hoje aqui no Carrefour. E a gerberamide do pote 12 tá saindo por 7,49. Não lembro se eu já mostrei pra vocês, tá? Então, eu tô mostrando. Se eu tiver mostrado, mostro outra vez. Tá bem cheio de flores. Tá lindo. Lindo, lindo. E tem também a flor de maio, né? Essa lindona que tá no tempo de dar muita flor. Olha que cor linda. Lindo demais. Tem um segredinho pra tá cuidando da flor de maio, né? Tem vídeo no canal aí, gente. Procura aí, Cultivo Variado. Pra você encontrar os vídeos onde eu dou as dicas de como você cuidar de vários tipos de plantas. Ah, achei também aqui um rabo de macaco, olha. Que bonitinho. Tá sem preço. Deixa eu ver se tá do outro lado. Olha, o rabo de macaco tá R$ 27,99 na cuia R$ 21. Promoção de ficus elástico variado do pote 17. Que de R$ 42,99 tá hoje aqui por R$ 38,69, gente. Olha como que eles estão fresquinhos. E bem bonitos. Olha as cores. Tá valendo muito a pena, hein? O preço tá bom. Olha aí os juncos as espirales do pote 15. De R$ 14,99. Tá saindo só por R$ 13,49 hoje aqui no Carrefour. Economia de R$ 1,50, gente. Essa plantinha bonita aqui, ó. Bem diferente. Essa também gosta bastante de água, né? E uma meia sombra vai muito bem. E o tostão rosa da cuia R$ 13,00 tá saindo por R$ 11,99. Tá lindo. Chegou bastante quantidade. E olha aqui, gente. Esse cacto que deixa... Pira a cabeça de todo mundo, né? Que é do sítio Renancer, ó. Olha que grandão que tá esse. Se não me engano, hoje ele tá saindo por R$ 14,99. Mas eu vou conferir, tá? Olha, tem vários, hein? Eles são lindos. Tem mais tipos em outros lugares lá pra frente. Nossa, apaixonei nesse Filodendro Bipinatifúndio. No pote 24, tá R$ 18,99. Só tô vendo um. Certamente já andaram levando, né? Olha que folhagem linda. Tá bonito, né, gente? Pra quem tá fazendo coleção aí de Filodendro. Ó, tem também o Ficus Elástica variado do pote R$ 24, tá? Tá saindo por R$ 124,90. Aí já tá bem maior. Mais de um metro de altura saindo folha nova. Olha. Que lindão. E quem é que me pediu pra falar de samambaia? Olha a samambaia americana. Fui a R$ 25,00. Gente, tá muito barato. Tá? Tá R$ 19,99. Já teve a R$ 34,00, né? Tá? Tá bonita? Tá fresquinha? Tá no plástico, gente. Ó. Quem me pediu pra falar de samambaia? Olha aí, amiga. Amiga, a samambaia tá muito barata nessa época do ano, né? Geralmente no verão é que sobe muito o preço dela. Época boa, hein? Pra você tá comprando samambaia. E por falar em samambaia, tem também a muda Filebode. Um Blue Star. De R$ 27,99. Tá saindo por R$ 25,19, tá? Olha que coisa mais linda. Gigante. Olha aí, gente. Olha o tamanho dessa menina, hein? Tá grande. Todas elas. Fica lindo, né? Pendurado numa varanda. Aproveita, hein, pessoal? Essa época do ano eu tô vendo samambaia americana nas promoções aí. em tudo que é lugar. A Alocasia Black do pote 12 tá por R$ 18,99. Vamos dar uma olhadinha pra ver como elas estão. Não, tá... Nossa, tá linda, gente. Olha isso. O preço tá bom, hein? E olha que bonitinho que estão essas orquídeas. Olha o potinho, gente. Olha aí quanta flor. Ainda vai abrir botões? Olha as cores. Não tô vendo o preço. Vou lá na maquininha. Ela é... Ela é a Denfall Mini que tá saindo por R$ 19,99. Gente, que lindinha. De pladema é pote 15, de R$ 10,99 por R$ 8,89. Que coisa mais linda. Olha os tons de rosa. Tem também... E com botões, tá, gente? Ó. Num pote só tem, ó. Quantas mudas, olha. Com flores. E tem também na corzinha branca. Olha, bem delicado, hein? Olha esse vermelho. Que lindo. Olha aí mais rosas do deserto. Do pote 11, né? Que tá R$ 16,99. Agora vamos dar uma olhada nas suculentas do pote 11. Elas estão saindo hoje aqui por R$ 4,19, tá? Vamos ver como elas estão. Olha aqui a croma. Essa aqui eu não sei direito qual é. Se alguém souber, pode colocar nos comentários Olha o macalanchô aí. Assim, as suculentas foram remexidas. Essas do pote 11. Já passaram por aqui, né? O pessoal gosta muito. Olha super bom. Como é que tá linda. O pessoal gosta muito das suculentas. Elas são as primeiras a serem remexidas, né? Para o final de semana, eu creio que deva chegar mais. Aqui tem o cacto raiz própria do pote 9. Que de R$ 14,99 tá saindo por R$ 13,49, tá? É o raiz próprio. Vou tentar puxar aqui, né? Vou mostrar. Olha aí, gente. Eles são bem bonitos, né? Olha que lindão, ó. E tem também esses aqui de cima que estão... Ah, é pote 9. Eu acho que é pote 9. Esse aqui não. Esse aqui é 11. Não tenho certeza, gente. Pode estar grande. É 11. É 11. Não tenho certeza se é o pote 9 ou o pote 11. Mas aqui tá dizendo que é o 9 e que tá nesse... Aí tem dois preços. Ah, não. Peraí. Esse é pote 9, mas tá R$ 14,99. Deve estar se referindo a esse aqui, né? Os dois têm o mesmo nome, raiz própria. E tem também o ginocalício da cuia 8, que tá R$ 15,99. Dá uma flor linda, né? Maravilhosa. Florzinha fecha de noite e abre novamente no dia seguinte. Ó, tem mais cactos aqui. Tem cacto abessa, gente. Pra quem é amante de cacto, linda a floração dos cactos, né? É, eu tô ficando apaixonada por cacto agora, hein? Ai, já é din-din, né, gente? Olha que lindão, ó. Olha esse. Grandão. Ai, já é din-din. Que esses meninos pulando aí no carrinho. Olha que espetáculo. Ó, tem bastante, hein? Tem aqui, tem lá na frente, onde eu já mostrei aqui pra vocês. Olha esse aqui, ó. Lindo, né? Bora ver aqui. A Isaglão, né? Mas eles chamam de Maranta. Hoje tá saindo por R$ 32,99. E o pote é o... Acho que esse aqui é o pote 12. Eu tô sabendo que a partir de amanhã, ó. Parece que vai começar um festival de folhagens, tá? Tá parecendo a Creta, né? Ai, que linda que tá essa. Olha, gente. Não sei se essa aqui é a SP. Tá parecendo que é a SP. Mas eu não tenho certeza. Olha esse aqui. Esse aqui tá grandão, hein? Olha que lindão, ó. Aqui tá dizendo que a Maranta variada do pote 12 tá por... De R$ 32,99. Tá por R$ 29,69. Olha. Tá vendo aqui? A promoção. Então ali tá R$ 32,00. Mas eu acho que o que tá valendo é a promoção, né? Tá bom? E eu acredito também que passando no caixa vai ter o descontinho lá dos 10%. Então tá valendo a pena, hein? Olha essa cor. Olha que lindo, gente. Que espetáculo. Essa aqui tá linda, hein? Essa aqui já é uma diferente. Pela cor, né? Por essa coloração aqui. Vou dar uma olhada lá na maquininha. Olha, gente. Olhando aqui na maquininha, tá falando que a Maranta variada tá R$ 32,99, tá? Mesmo assim, o preço tá legal. Ela tá linda. E quando a gente compra longe, né? Ainda tem que pagar o frete, né, gente? Então vale a pena, né? Mas sabendo que tem dia que vai até R$ 24,99 aqui, né? Isso depende muito do dia. Pra quem tá sempre aqui, acaba sendo beneficiado aí, né? Com as surpresas das promoções. E a Wanda tá aqui numa promoção bacana, né, gente? A gente tem encontrado aí numa média de R$ 229,00. Nessa faixa de preço, né? Ultimamente as Wandas têm estado num precinho bem alto. Mas hoje, olha, hoje aqui no Carrefour de Alcântara, a Orquídea Wanda do pote 15, de R$ 199,99, tá saindo por R$ 179,99, tá? Economia aí de R$ 20,00. Aí, ó. A floração tá bem bonita. Tem variação de cores nas flores. Ó, pra quem tá aí querendo uma, né, adquirir uma Wanda, o enraizamento tá maravilhoso. E as folhas também. Do outro lado tem na cor amarelo. E tem também na cor roxinha. Essa coisinha tão bonitinha, né? Esse roxinho todo pintadinho, olha. Lindo. Tá bem bonito. Ah, e tem uma outra cor diferente. Vou tentar mostrar. Essa coisinha aqui, ó. Tá diferente. Vou puxar aqui, ó. Olha aí, gente. Lindo. Espetáculo, né? Logo aqui na entrada do jardim aqui, né? Dessa área aqui da jardinagem, tem também o croto e bivariado do pote 19, gente. Tá numa promoção legal. De R$ 22,99. Tá saindo por R$ 20,69. Economizando R$ 2,30. A coloração tá bem bonita. Olha aí, gente. Tem dele com a variação de cores aí. Bem legal. Tá vendo aí? Um tamanho razoavelmente grande. O antúrio também tá na promoção. É o antúrio variado do pote 12, que de R$ 17,99 tá saindo por R$ 16,19. Cor vermelho, branco e rosa, né? A folhinha é meio miudinha, tá vendo, gente? Que lindo. Olha, tem bastante. Lembrando que todas as flores e plantas estão hoje aqui com desconto de 10% quando você passar no caixa. Valendo pra ontem e hoje, tá? Então, se você tem como vir, aproveita. Orquídea Falaenops. A gente fala Falaenops, né, gente? Quando a gente fala rápido. Mas é Falaenops. Pote 12, de R$ 42,99. Tá saindo por R$ 38,69. Economia de R$ 4,30. E olha aí, que beleza. O pessoal que gosta de ver orquídea, olha. Vamos admirar essa beleza, gente. Coisa impressionante a natureza. Desenhado por Deus, né? Que coisa maravilhosa essa coloração. As orquídeas são plantas que dão flores lindíssimas. Que lindo, né? Tem bastante, hein? Olha, e tem também promoção da Simbidio. Olha, vamos ver aqui. Nossa, a Simbidio tá barata. Tá R$ 29,66, gente. Tá na etiquetinha amarela, olha. Um pote grande. Acho que é o... Olha o pote. Grande. Olha, é o pote... Deixa eu ver se tem número. Acho que é o 17, gente. Tenho certeza. Eu sei que é um pote bem grande. A coloração das flores tá no amarelo clarinho. Olha esse rosa. Que lindo. Tem também essa corzinha aqui, olha, gente. Que coisa mais linda. Olha o espetáculo. E tem uma outra bem delicadinha aqui, olha. Olha essa. Nossa, apaixonei. Que delicado, né? O preço tá muito bom da Simbidio, tá? Euforba milimiliana de R$ 9,99. Tá por R$ 8,99. Com o meio de R$ 1,00. E vamos dar uma olhadinha aqui nas dálias. A flor d'alha do pote, R$ 13,00. Tá por R$ 14,99. Nossa, que espetáculo. Cada uma mais linda que a outra. Essa plantinha, que é a plantinha da vovó, né? Ai, a plantinha da vovó tá muito linda. Tem amarelinho também. Olha aí. E sem querer, achei aqui, olha. Esqueci o nome dela agora. Gente. Coloco na tela pra vocês. Tá bonita, né? Tá aqui. Tá perdidinha aqui no meio das outras. Mas o foco aqui são as dálias. Olha essa cor. Chegou muita dália aqui, hein? Cada uma mais linda que a outra. Aprecia isso. Gente, que lindo. A gente dá vontade de ficar olhando toda a vida. Tá lindo de viver. Mas não tá na promoção, não. Tá no preço dela normal. Olha, gente. E tem promoção aqui também, ó. Da Orquídea Calatéia Pote 15. R$ 40,29. Olha essa cor. E tá valendo. R$ 40,29. É preço imbatível. Olha essa aqui, ó. Pode curtir. É gostinho. Olha essa aqui, ó. Que lindo. Tá lindo, né, gente? Pra refutar. Bombando aqui nesse fim de semana. Encontrei mais suculentas. Ah, eu encontrei suculentas bem fresquinhas aqui agora. Um precinho legal. Olha, gente. De R$ 4,19 por R$ 3,77. O preço tá bom. Tava cinco, né? Tava, né? Tava cinco. O preço tá bom. Olha, chegou hoje, hein? Isso aqui é de hoje. Olha que lindo que tá. E aí, o preço muda, né? Pra quem quiser aproveitar, já sabe. Olha uma baixu aqui, ó. Faz tempo que eu não vejo a baixu. Olha isso, gente. Fresquinho. Ninguém mexeu ainda nessas aqui. Olha que espetáculo, ó. Lindo. É tão bom quando a gente chega no mercado e encontra as suculentas assim, né? Ainda intactas. É bom demais. Ó. Esse carrinho deve ter encostado aqui. Agora, pouco. Hum, amém. Ai, olha a coloração dessa menina. Tá linda, hein? Olha isso. Lindo. E por R$ 3,77 tá muitíssimo barato. Olha aí a orquídea denfal, gente. Tem mais aqui. R$ 29,99 por R$ 26,99, tá? Economia de R$ 3,00. Esse lado aqui eu não tinha mostrado ainda. Vou mostrar aqui pra vocês, quem gosta de admirar a coloração delas. Olha que lindo. Tá fresquinho. Maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham deixado aí o meu like. Pra ajudar no enganjamento desse canal. Animar a gente a continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Atualizando os preços. Em vários lugares, tá? Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo. Muito obrigada a todos que curtiram, comentaram, compartilharam. Agradeço a todos que já estão no canal há mais tempo. E vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Bye, bye. Tchau, tchau.